Tem uma lenda que agora vou te contar Havia um homem que adorava matar Seis almas tirou e logo se revelou Que essas almas logo puderam habitar Aqueles corpos que costumavam cantar Esse segredo eu posso te confirmar Eu sei qual é o lugar onde não vou te mostrar Somos alterados, muito melhorados Temos garras pra te pegar Não estamos fracos, mesmo em pedaços Temos dentes pra devorar Connosco se deparará Seu coração disparará Estamos ao seu lado Find my death, fly, spa Estamos no seu quarto Éramos jovens, foi quando tudo mudou Aquele homem, sem demorar nos matou Mas retornamos, revidaremos a dor Há um segredo que ninguém nunca contou A nossa história ainda não acabou Fique atento, o jogo só começou Fique atento, o jogo só começou E o jogo só começou Eu não sou sempre para Seu coração disparará Isto é o meu caos de barco Vai lá e vai feliz Isto é o meu caos de barco Estamos no seu quarto Estamos no seu quarto Estamos no seu quarto